Eu vejo por alguns comentários aqui no meu canal do YouTube, quando a pessoa começa a entender o que é o transtorno de personalidade narcisista, começa a perceber que de repente já se relacionou com alguém assim, é natural que a pessoa tenha um interesse de encontrar de alguma forma um método para que ela consiga descobrir logo de cara se a pessoa é narcisista, para que ela nunca mais passe por isso, para que ela nunca mais tenha uma relação com uma pessoa narcisista, para que ela nunca mais seja manipulada, nunca mais sofra e tudo mais. E isso, infelizmente, é impossível. A gente não tem controle sobre a vida do outro, sobre o comportamento do outro e nem sobre o futuro. Então, é impossível, é humanamente impossível eu garantir que eu nunca mais vou me relacionar com uma pessoa que seja minimamente manipuladora, uma pessoa que seja mentirosa, uma pessoa que seja sem empatia, isso não tem como. O que a gente pode controlar e deve treinar para controlar é o nosso comportamento diante do primeiro indicativo. o nosso comportamento diante de alguns sinais importantes de alerta. Então, nesse vídeo, eu vou compartilhar com você cinco importantes sinais de alerta que nunca podem ser negligenciados. E o quinto sinal, inclusive, ele é muito comum, não só em pessoas que têm um transtorno de personalidade narcisista, como especialmente em pessoas com transtorno de personalidade borderline. Então, assista o vídeo com muita atenção. Caso você esteja numa relação, avalie se tem esses sinais e caso, identifique, tente dialogar com a pessoa, tente sugerir mudanças ou, em último caso, se a tentativa de mudança não for efetiva, considere terminar a relação. Primeiro sinal de alerta, muito comum, talvez um dos mais difundidos aí no senso comum, é quando a pessoa tem ciúmes excessivos. Então, embora seja relativamente comum a pessoa sentir um pouco de ciúmes em algumas situações, quando a pessoa, de fato, ama, de fato, deseja, a outra pessoa é natural que ela tenha medo de perder, tenha medo do abandono, tenha algum grau de apego, isso até é uma experiência normal. Mas, quando o ciúmes é excessivo, junto com pensamentos muito complexos, assim, de paranoia mesmo, com fantasias de traição, quando a pessoa interpreta coisas banais, como uma rejeição, como um abandono, a pessoa está demonstrando não só a instabilidade emocional dela, como também a predisposição dela da desconfiança, da dificuldade que ela tem de confiar na relação. Então, claro, a pessoa pode ter essa característica por uma série de razões, não só porque ela tem um transtorno psiquiátrico, como também porque ela pode ter sido traída no passado, pode ter um trauma, qualquer que seja a razão. Mas, o fato é, se você percebe essa característica, é muito importante que você tente dialogar com a pessoa e, caso não obtenha nenhum grau de mudança, a pessoa não busque espontaneamente um tratamento, não busque entender isso, que você reavalie se quer continuar a relação. Mas é um sinal de alerta de que a relação poderá se tornar cada vez mais disfuncional. O segundo sinal de alerta, que não pode ser negligenciado também, é quando a pessoa tem muita facilidade para mentir para pessoas próximas e ela não demonstra nenhum tipo de remorso, constrangimento ou culpa por conta disso. É claro que é comum a gente precisar omitir algumas informações, é claro que nem todo ambiente, nem toda situação, a gente pode dar muitas informações. Agora, isso é diferente de você deliberadamente mentir para outra pessoa. Principalmente se a pessoa mente para pessoas íntimas, para pessoas que são da confiança e se, ao fazer isso, a pessoa não demonstra nenhum grau de desconforto, não fica incomodada, não fica constrangida de ter que fazer isso. Então, assim, se você percebe que a pessoa mente com muita facilidade, sem nenhum pudor, sem nenhum ressentimento, primeiro, ela provavelmente fará isso com você também e, segundo, talvez ela tenha uma propensão, uma grande inclinação para ser uma pessoa manipuladora, para ser uma pessoa que busca obter vantagens e até para ser uma pessoa sem empatia. Então, a pessoa que tem muita facilidade de mentir, que tem esse hábito das mentiras constantes, ela provavelmente irá se tornar uma companhia disfuncional em algum momento. Então, converse com ela, em alguns casos pode ser que ela faça isso porque não quer se envolver em confusão, porque tem medo de abandono, tem medo da rejeição das pessoas, enfim, até pode ser, mas, ainda assim, se você identificar essa característica, é importante que não seja negligenciado. Terceira característica, e essa é realmente um sinal de alerta, assim, inquestionável. A pessoa, quando faz muita vitimização e muita sinalização de virtude, ela é o tempo todo a vítima de todas as relações que ela tem na vida, ela está o tempo todo sendo muito honesta, muito empática, muito íntegra, muito transparente, e todo mundo, o tempo todo, está maltratando ela. Ninguém compreende a dor que ela sofre na vida, todo mundo busca explorar ela, todo mundo está o tempo todo conspirando contra ela e tudo mais. Esse perfil, assim, propenso ao excesso de sinalização de virtude, da pessoa ficar se vendendo como uma pessoa muito pura, muito honesta, muito íntegra, e, ao mesmo tempo, ter uma vida muito triste, pode ser consequência de várias características, entre elas, claro, algum transtorno de personalidade, mas fato é que essa pessoa cria um cenário muito instável para a relação. Então, imagina, você se relaciona com uma pessoa que ela está o tempo todo manipulando as informações dessa forma e tudo. Então, primeiro que não é raro, não é impossível que ela exponha fatos da intimidade de vocês, distorcendo esses fatos de modo que pareça que ela é vítima até da própria relação. Então, isso não é impossível. E, segundo, a pessoa vai estar possivelmente causando sentimento de culpa em você, sentimento de excesso de responsabilização. Ela vai te fazer parecer, por exemplo, que ninguém na vida dela a entendeu de tal forma que você agora, por ter sido a única pessoa que conseguiu compreender e ter empatia por ela, você tem agora uma responsabilidade infinita de ser o tempo todo um suporte emocional para ela, de dar conta de tudo que a pessoa precisa. Então, assim, se a pessoa tem esse hábito de se vitimizar e ficar o tempo todo sinalizando virtude, possivelmente, ela vai usar isso contra você de alguma forma, vai te manipular e criará em você um sentimento de responsabilidade com o estado emocional dela. Então, é importante ter cuidado com esse tipo de característica. Se percebeu que a pessoa tem essa tendência, é importante avaliar até que ponto você tem condições de permanecer na relação. A quarta característica é quando a pessoa demonstra falta de empatia por conta de coisas básicas. Quando a pessoa nunca demonstra que ela tenha percebido o que você gosta, o que você espera dela, ela nunca demonstra o menor interesse em mudar o comportamento dela, ela nunca faz nenhum esforço, absolutamente nenhum esforço para te deixar minimamente confortável. Então, assim, não é que ela não tenha a capacidade de perceber isso, talvez ela não tenha mesmo, mas às vezes a pessoa percebe o que você gosta e ela simplesmente não consegue ter motivação para fazer. Ela vai agir 100% da forma que é mais confortável para ela, independentemente do quão desconfortável isso seja para você. Ou seja, a pessoa tem um comportamento egocêntrico, mesmo que ela não seja diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, ela está te mostrando por conta do comportamento dela que ela não tem empatia, que ela não se esforça para tornar a relação mais agradável para você, mais confortável, que ela não deixa de falar coisas que te incomodam, que ela não deixa de fazer coisas que te incomodam, ou que ela não passa a fazer coisas que tornariam a relação mais agradável para você e tudo. Então, se a pessoa não faz absolutamente nada disso, é importante tentar dialogar com ela, tentar avaliar. Às vezes pode ser uma percepção nossa, é claro, tem uma distorção cognitiva chamada filtros mentais, na qual justamente a gente ignora as coisas boas e foca muito nas coisas ruins. Então, a gente pode estar com a sensação de que a pessoa é assim, quando na verdade é só a gente excessivamente estressado, frustrado ali, tendo os filtros mentais. Mas, na dúvida, se você percebe que a relação é assim, tenta dialogar com a pessoa e, se não houver nenhum tipo de mudança, avalie, realmente, se faz sentido continuar, porque em muitos casos o melhor é dar um fim nessa relação. e, finalmente, um sinal de alerta que esse é inquestionável. A pessoa que fica extremamente irritada e não consegue controlar a raiva sempre que ela é frustrada ou sempre que ela é minimamente contrariada. Ou seja, enquanto você estiver fazendo tudo o que a pessoa quer, do jeito que ela quer, na hora que ela quer, ok, você não está fazendo nada além da sua obrigação. Agora, quando você refuta uma opinião dela, quando você apresenta uma outra hipótese, quando você apenas não pode fazer o que ela quer, ela já perde totalmente o controle, fica mal-humorada, fica irritada. Às vezes, em alguns casos, tem casos aí de pessoas que se cortam, que jogam objetos em você, fazem horrores, assim, né? Então, é um sinal de alerta inquestionável, tá? A pessoa ficar extremamente irritada por pouca coisa e perder o controle, não ter gerenciamento da raiva, é um sinal de alerta de que ou a pessoa está sobrecarregada, às vezes a pessoa age assim por um surto, por exemplo, por uma fase maníaca, por um surto psicótico, por um burnout, qualquer coisa, tá? Então, pode ser um sinal de alerta apenas de que a pessoa está no limite do estresse e ela precisa de uma intervenção urgente. Ou, que a pessoa não tem a capacidade de autorregulação emocional e não tem a capacidade de controlar a raiva. E aí, neste caso, ela está te mostrando qual é o tipo de relação que você terá com ela. Então, caso seja o primeiro caso, é importante que você se mostre interessado em ajudá-la, procurar ajuda profissional e tudo, mas percebendo que se trata do segundo caso, aí você avalia se realmente faz sentido permanecer na relação. Em muitos casos, o melhor, se tratando dessa segunda opção, em muitos casos, o melhor é você terminar a relação antes que ocorra algo pior, como uma violência física ou algo assim. Então, é importante perceber esses sinais de alerta. Quero saber de vocês que têm interesse por esse tema, se têm alguma dúvida, tem alguma coisa que vocês acrescentem. Deixem aqui nos comentários, então, que eu interajo com vocês. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.